Viu, gostaria de fazer um comentário, Débora? Pode fazer, fica à vontade. Ligou uma cliente pra cá? Uma das que eu sei que ligaram pra cá e fizeram um comentário de que eu disse alguma coisa a nível de ser gordinha, ou ser magrinha, ou ser molinha, que tinha uma ala separada pra essas pessoas que se sentem inibidas. Então você que se sente inibida pode ficar sossegada, que o estetic line foi feito, especialmente pelas mulheres da segunda e terceira idade. E com uma ala separada onde ninguém vai ficar te medindo, te observando como você está. Então você não precisa se preocupar com a roupa, você não precisa se preocupar se você está fora das medidas. Aqui é o tratamento pra você entrar em forma, por isso que não tem essa preocupação. Mas nós temos qualidade em equipamentos, qualidade em resultados nos tratamentos onde você deita e não faz nada, bom atendimento e preço, quer dizer, está tudo concentrado pra que você não adie mais e venha pra cá. De jeito nenhum, você não vai ficar socando o espelho, né? O espelho não tem nada a ver com isso, é você que tem que se cuidar. Então aqui na Estetic Line tem uma programação especial, vamos passar qual é o plano dessa semana? Tem seis meses de ginástica com sete modalidades de aula, então você tem sete tipos de aula pra fazer na terceira ala. Todos os equipamentos eletrônicos que vocês estão observando e vão ganhar doze sessões de tratamento pra combater gordurinha localizada. Celulite, flacidez, tá certo. O eletrolipoforese, eu gosto de deixar claro que ele te emagrece, combate gordura localizada, te elimina a sua celulite e não te deixa flácida. Duas parcelas de 59, velhinha. E tem o bronzeamento também agora, você quer fazer agora no inverno, já preparar a tua pele ou ficar bronzeadinha no inverno. Olha a cor, olha a cor, olha a cor. O preto é que tá embutido também nessas duas e 59. Duas e 59, 543, 3550. 35, 3, 1, 3, 8, 4, 4. O importante é que você faça a sua reserva amanhã, após as 9 da manhã, nesses números que nós te passamos, ok? Se não for mais de 10 da noite, pode garantir a sua hoje. Você viu, a gente tá até sem roupa apropriada, mas fazendo uma bicicletinha aqui. Tem bolsa pra todas as mensalistas aqui na Estetic Line. Aproveite, não pega mais tempo, comece já. Pode, nós estamos em moeda.